Fumar ao volante traz sérios riscos de acidente, é o que afirma o deputado Euler Cruvinel do PP de Goiás. Ele quer que essa prática se torne infração passível de multa gravíssima ao motorista. No trânsito, qualquer distração pode ser um perigo para a vida de motoristas, passageiros e pedestres. Usar o celular ou comer enquanto dirige, por exemplo, é proibido por lei. Para reduzir o risco de acidente, o Código de Trânsito já prevê multa para quem dirigir só com uma das mãos. O uso de cigarro pelos condutores também poderá ser proibido por uma lei específica, algo semelhante ao que aconteceu com o uso de celular no trânsito. Na Câmara, a Comissão de Viação e Transportes analisa a inclusão de um artigo no Código Brasileiro de Trânsito que estabelece infração específica para os motoristas que estiverem fumando enquanto dirigem. Autor de um estudo sobre acidentes de trânsito e fatores de distração, Adolfo Saxida, admite que fumar ao volante traz riscos de acidente. Mas ele discorda da necessidade de uma nova lei para esse tipo de infração de trânsito. No fundo, a ideia é que quando você está dirigindo, você tem que usar as duas mãos. Então, quando você está usando uma mão para um celular, uma mão para comer alguma coisa, uma mão para fumar, tudo isso seria uma ideia de uma infração e poderia acarretar em multas. Mas eu gostaria de lembrar também que nós temos que respeitar o direito individual das pessoas. Será que é justo você multar alguém que está fumando? Aí você fala, ah, mas ela está colocando outros em risco. É verdade. Agora, ter um rádio no carro também aumenta o risco de acidente. E aí? Vamos proibir o rádio no carro? Então, essa discussão tem que ser feita com muito cuidado. O deputado Euler Cruvinel é o autor da proposta. Ele defende que a infração seja considerada gravíssima, com sete pontos na carteira e multa que poderá chegar a 300 reais. Ele pode ser aprovado nessas comissões, estipulado também o valor da multa, mas nós acreditamos que seja uma infração gravíssima, porque ocasiona um risco de acidente a todas as pessoas. Sem falar que também hoje é motivo de saúde poder também não fumar e principalmente as pessoas não fumam também em carro que estão com os vidros todos fechados, principalmente com a presença de crianças e adultos na terceira idade também dentro desses veículos. O diretor interino do Detran, do Distrito Federal, também defende que fumar ao volante traz sérios riscos para o trânsito. Eu acredito que hoje ela se assemelha à questão do celular, que era uma multa média e passou a ser gravíssima pelo risco que coloca. A pessoa está ali com o cigarro aceso, ou cai ali dentro do carro, ele se apavora com esse cigarro, ele se assusta e ele pode perder o domínio do veículo. Então, tem uma certa relevância em um sentido para que ela seja gravíssima.